Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Falamos aqui do Hospital Nossa Senhora do Carmo, diretamente da sala de exames radiológicos e estamos aqui com Neila Alves, que é a diretora do Hospital Nossa Senhora do Carmo. Há pouco foi inaugurado, então, com a presença do deputado Alceu Moreira, é isso? Com o prefeito e diversas autoridades aqui do município, a sala de exames radiológicos totalmente modernizada com equipamentos novos. E a Neila vai explicar para a gente o que tem de novo aqui nessa sala e de que forma vai poder atender a nossa comunidade. Boa tarde, Neila. Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos assistindo, os nossos internautas. E essa, então, é a nova sala do... A sala é antiga, mas os novos equipamentos do Raio-X, através de uma emenda do deputado Alceu Moreira, a pedido da vereadora Verônica Lencastro. Já há tempinho que a gente vinha querendo inaugurar, mas sempre faltava uma coisa e outra, porque foi difícil a gente fazer todo esse aparato de remodelação da sala, que teve que ser adequada ao novo sistema, ao novo aparelho, os novos equipamentos. Isso demorou um pouco até a gente achar uma empresa que fizesse adequadamente isso aí, né? Toda pessoa que consulta no pronto-atendimento que necessita um Raio-X ou suspeito de fratura, alguma coisa assim, ele é atendido e o exame vai direto do computador da técnica para o computador do doutor. Lá ele visualiza o exame. Isso vai ser feito agora quase que de imediato, sendo necessidade agora, pode ser feito aqui no hospital. Aqui pelo pronto é feito já todo momento que precisa. Hoje pela manhã já se fez também, já deve ter feito até detalhe algum. O que a gente não abriu ainda no atendimento total à comunidade por falta do laudo. Porque a pessoa precisa às vezes do laudo para levar para outro lugar, para outro médico, às vezes um laudo particular, isso a gente pretende fazer assim que tiver com a informatização completa. Está breve, bem breve agora já teremos esse trabalho. Foi uma inauguração simbólica para agradecer, na verdade, a emenda que o deputado nos deu para possibilitar a aquisição daquele aparelho. É um aparelho moderno, um aparelho que pode ser laudado à distância, entendeu? Quer dizer, a empresa laudadora pode estar lá no Rio de Janeiro, comodamente lá e daqui a pouco chega o exame online e ele pode ser laudado no celular, via Android. Então isso vai facilitar muito, porque antes de tu levar a chapa, aquela antiga, a Camacuã, lá o médico tal examinava, dois, três dias depois voltava o laudo para saber se tu estava com problema, se estava com pneumonia, se estava com o pé quebrado, se não estava, enfim. Então era muito mais do olhar clínico do médico, do pronto-atendimento ali que resolvia, vamos dizer assim. E agora não, agora tu vai ter o exame aí, se for de urgência, dentro de uma hora, se for um pouquinho depois, duas, três horas ou então até oito horas. Então tu vai ter um exame laudado à distância. Isso começa por aí. E aí tu termina aquele gasto que o município tem de pegar o cara aqui, levar a Camacuã para fazer o exame, ou voltar, enfim, ou tirar o raio-x e esperar dois, três dias para isso. Então isso é logística, isso é menos carro correndo e mais gente aproveitada aqui dentro desse processo todo, com agilidade total e com confiabilidade. Foi uma solicitação da vereadora Verônica, junto com o Petri, pela nossa relação pessoal, muito mais que relação partidária. Ela me pediu, junto com o Marocco, faz bastante tempo, me pediu aquele raio-x. Hoje eu fui lá ver o raio-x, eu tinha um raio-x antigo, tinha uma funcionária que já tinha feito 26 mil raio-x no antigo. O antigo tinha que tirar a fotografia, mandar para a Camacuã e ir lá buscar depois. Agora é tudo online, né? Tirou um aparelho que é uma bela solução coletiva de vida. Nada pode ser mais nobre para a gente que faz política. De um dia conseguir um recurso público e ver ele aplicado no lugar certo, né? Uma ferramenta de ser vindo à população. Dá muito orgulho para a gente. Geralmente a gente conversa, a gente tem bastante alunos na escola da Nossa Senhora do Carmo, e geralmente os alunos às vezes se machucavam bastante, e a gente levava no hospital, e o que que acontecia? Às vezes tinha que levar para Camacuã, para a cidade de Camacuã, que era o lugar mais perto. O raio-x, às vezes, não tinha o laudo direto ali no nosso raio-x. Aí eu vi essa necessidade, até mesmo a parte da família também se machucando, e algumas pessoas também conheciam da gente, e iam no hospital, e nós não tínhamos o raio-x. Funcionava o nosso raio-x aqui, mas não tinha o laudo na hora certa, na hora que saía direto, que é um raio-x mais atualizado agora. Aí o que que a gente fez? Como a gente tem uma amizade há muito tempo com o nosso deputado Alceu Moreira, eu e o Juarez, eu lembrei assim de nós conseguirmos para o hospital Nossa Senhora do Carmo um raio-x novo. E dito e feito, com boa vontade, o nosso deputado Alceu Moreira, colocou o CNU para a verba parlamentar para o nosso raio-x. E hoje, então, foi a inauguração do nosso raio-x no hospital Nossa Senhora do Carmo. Eu acho que a população merece, eu acho que todos nós agradecemos muito.